Salve família, tamo junto, tamo misturado. Cachorro com coceira que vive se coçando. Cachorro com queda de pelo, às vezes tu pensa, o que está acontecendo? Aquele cachorro que tem falha no pelo. O que é isso, professor? Família, o mais comum de acontecer é que o teu cachorro foi picado por uma pulga e até por um carrapato. E aí ele começa a se coçar. Hoje é cada vez mais comum que o cachorro seja alérgico à picada da pulga. Então ele começa a criar uma dermatite, uma pulga apenas, que tu leva ele no passeio e pique ele, ele começa a se coçar, se coçar, se coçar. E isso pode desencadear uma queda de pelo e até mesmo uma ferida na pele. Por isso que a primeira coisa que a gente faz é manter sempre em dia o anti-pulga e o anti-carrapato. Mas professor, qual é o melhor? Eu vou te falar a minha experiência aqui nesse vídeo, que eu te contei qual que eu acho o melhor. Mas você deve seguir a recomendação do teu veterinário. Mas professor, o meu cachorro está com uma queda de pelo enorme. A primeira coisa que tu tem que verificar é se ele não está na troca de pelo. Por quê? Porque quando o cachorro estiver na troca de pelo, vai realmente cair muito pelo. Então se tu tem um hot, se tu tem um pastor, se tu tem um bug, tu sabe que ele cai horrores de pelo quando está na troca. Mas também é muito comum que seja de origem nutricional. Provavelmente a ração que tu está dando para o teu cão não é boa. Mas as rações estão muito caras, professor. Olha o nosso top com as rações boas e baratas do mercado brasileiro. Também se tu está dando muito petisco, bifinho, ossinho. É uma alimentação que vai desbalancear a dieta dele. Geralmente tem muito corante. O sal está em desequilíbrio. Muita gente também dá comida de humano para o cão, arroz, fubá. E isso vai fazer com que ele tenha déficit nutricional. Vai fazer com que a nutrição dele seja alterada e a queda de pelo aconteça excessivamente. Professor, o meu cachorro está com uma falha no pelo. Daí a situação pode ser ainda mais grave, família. Por quê? Porque pode ser um fungo ou até mesmo um ácaro. Ele pode estar com fungo ou com sarna. E daí só o veterinário para identificar o que ele tem e te receitar o medicamento. Mas geralmente o fungo não coça. A sarna já coça muito mais. Porém tem sarna que também não coça. Por isso que tu tem que levar no veterinário para ele examinar teu cão, identificar o que é e receitar o que vai acabar com esse teu problema. Ou melhor, com o problema do teu cachorro. Professor, hoje no mercado brasileiro tem muitos suplementos que são específicos para diminuir a queda de pelo ou a coceira do cachorro. É verdade. Eu fiz um vídeo onde eu falei o que eu considerei o melhor suplemento de todos, o que tem melhor custo-benefício, que eu usei nos cães e vi o resultado. E eu fiz esse vídeo aqui. Então esse vídeo vai te ajudar bastante a não comprar gato por lebre, a comprar o melhor, o que tem melhor custo-benefício. Dá uma olhadinha nele porque tu não vai te arrepender. Já compartilha esse vídeo porque ele é de utilidade pública. Eu estou vendo muita gente reclamando. Meu cachorro está com coceira, meu cachorro está com queda de pelo, meu cachorro está com ferida. Compartilha no grupo de WhatsApp, Facebook, porque vai ajudar essas pessoas. Deixa o like para a gente poder continuar trazendo vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.